A gente segue falando sobre dengue, a alta no número de casas fez com que mais pessoas procurassem ajuda médica nos hospitais aqui da nossa cidade. E diante da gravidade da situação, como adiantamos ontem, um hospital particular acionou um plano de contingência disponibilizando, por exemplo, mais leitos no setor de emergência. Veja aí. Em apenas dois meses, mais de 1.300 pessoas infectadas com dengue em Joinville. O reflexo dessa explosão de casos já é visível em alguns hospitais aqui da cidade. O atual cenário da dengue aqui em Joinville já reflete nos atendimentos médicos em vários hospitais da nossa cidade. Aqui no Hospital Dona Helena foi reforçada a estrutura para justamente suprir essa necessidade. Aqui na sala de emergência foram instalados três novos leitos para receber essas pessoas com o estado mais debilitado de dengue. Tudo isso é uma precaução para evitar que a gente tenha o mesmo cenário do ano passado, onde muitas pessoas buscavam atendimento médico, mas, infelizmente, a estrutura não era a necessária em toda a cidade de Joinville. A gente tem um planejamento estratégico que a dengue está dentro. A gente sabe a temporalidade, a gente sabe a sazonalidade da dengue. Então, a gente já estava prevendo esse aumento com as notificações da Vigilância Epidemiológica, do Ministério da Saúde, e a gente sabia que ia aumentar. Então, desde dezembro, a gente já viu alguns casos começando a acontecer e agora, em janeiro, é crescente o número de casos de procura. Então, dentro disso, a gente tem o nosso planejamento estratégico, onde a gente já planejou aumento de leitos, aumentou de pessoal, aumento de médicos, para a gente conseguir contemplar o atendimento de toda essa população que está progressivamente aparecendo para nós. Os leitos disponíveis no setor de emergência aumentaram para seis no total e as poltronas de medicação agora serão 30. A unidade hospitalar, que é particular, passa por reformas para essa ampliação na estrutura e para receber mais pacientes. A gente trabalha por fases de ativação de leitos. A gente agora ativou alguns leitos aqui na emergência, alguns leitos de pacientes que podem ficar deitados e alguns leitos para pacientes que podem ficar em poltronas fazendo hidratação. Leitos no andar foram ampliados, então, em termos de contingência, a gente vai analisando o volume de atendimentos e vai ampliando os leitos conforme a necessidade que a gente vai vendo de demanda. A médica Luana Ferraboni é a coordenadora da emergência do Hospital Dona Helena. Ela explica que os protocolos de coleta foram revisados para garantir que todos os exames sejam coletados e obtenham o resultado o mais rápido possível. A gente tem que buscar sinais de dengue grave, de dengue com agravamento, porque a dengue em si é um quadro febril, de dor muscular, é um quadro de febre que está de 2 a 7 dias, cansaço, dor no corpo, dor atrás dos olhos. Então, esse quadro mais branco, que é o quadro clássico, é o que vem à maioria dos pacientes. Agora, o paciente que tem uma dor abdominal muito, muito intensa, que tem desmaio, que tem alguma exteriorização de sangramento, esses são pacientes com sinais de agravamento. E lembrando que esse não é o único hospital em alerta aqui no nosso município. Mostramos ontem também, ao vivo, que o Hospital Betesda passa por esse momento mais preocupante por conta do aumento na quantidade de pessoas chegando com sintomas de dengue. Na Rede Municipal de Saúde, a Prefeitura diz que está monitorando o cenário epidemiológico, a quantidade de pessoas buscando atendimento nas unidades, mas que, por enquanto, a quantidade de profissionais à disposição tem sido suficiente para atender a demanda. Mas esse cenário, nesses dois hospitais, particularmente, que estamos abordando, já serve para virar aquela chavinha entre as autoridades de saúde pública, porque, mais uma vez, infelizmente, estamos atravessando um momento grave por conta da dengue. Não é a primeira vez que isso acontece. Em anos anteriores, também, tivemos cenários epidemiológicos graves, quando o assunto é dengue, e agora, 2024, mais uma vez, assim. E aí, não me canso de dizer a importância de todos nós fazermos um pouco, cuidarmos do nosso quintal de casa, evitar água parada, para não deixar o mosquito Aedes aegypti se proliferar aí no seu quintal.